Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como você já viu aí no título aqui embaixo desse vídeo, eu vou ensinar passo a passo para você como fazer um ralador caseiro. Sim, você pode fazer aí para até mesmo preparar suas saladas, ralar seus queijos e utilizar para o que você quiser. E essa dica serve também para você fazer vários tipos de raladores. Quem sabe futuramente eu trago aqui mais dicas e passo a passo como esse. Mas ela vai ser útil para você basear em outros modelos também. Agora chega de enrolação, os materiais necessários que você vai precisar para fazer o seu ralador caseiro é uma latinha de sardinha ou qualquer enlatado que você tiver em casa. Eu estou hoje com a participação especial da minha mãe, Lucena Olimpia, que é youtuber também, né Lucena? Sim. E a gente pode utilizar qualquer latinha, não é? Pode, porque aí a gente pode fazer o ralador, tem como a gente pega as beladinhas, vai apertando nela com alicate para não machucar a mão. E depois é fácil para a gente ralar. Pode usar na cozinha e fazer um só para usar em cor de limpeza. Por exemplo, fazer igual ele vai fazer no vídeo de hoje, que vai mostrar passo a passo. Então, o vídeo que ela está falando, eu vou deixar o link aqui na descrição e no iCard aqui para você ver. É um vídeo legal, você vai ver aí. É muito fácil, prático e rende também bastante nessa dica que a gente vai utilizar, mas você vai precisar desse ralador, então aprende aí como fazer. E também você pode utilizar aquela lata de doce, né? De goiabada, como chama aquele outro? Marrom glacê. E qualquer outro doce, até aquela lata de sardinha oval que saiu aí há algum tempo atrás, dá para fazer. Então, agora chegando de enrolação, nós vamos finalmente ao tutorial. Você vai precisar da latinha, de um martelo, um prego limpo, né? Você pode ferver na água, aquece a água lá e deixa ela ferver bastante. A mesma coisa que você pode fazer com a cabeça do martelo aqui. Então, você vai, é sem segredos, você vai escolher o desenho, né? Na latinha e vai posicionar o prego e vai bater até, ó, e ir furando ali, ó. Não sei se dá para ver. Olha lá, furou. Só que aqui eu fiz do lado errado. A minha mãe está lembrando, não é isso? É que é o certo de dentro para fora, eu acabei fazendo errado. Ainda bem que ela tem que ir por perto para auxiliar, né? Você bate, aí quanto mais perto você bater, ó, os braquinhos. Quanto mais perto aqui, você pode ver, ó, já está o ralo, lá ele fica, né? Para fora, aí você vai passando e vai ralando. Quanto mais perto você colocar, claro, mais área de ralo você vai ter. Então, aí você vai escolher. A mesma coisa vale para o tamanho dos furos. Aqui eu não estou deixando o prego, não estou deixando o prego ir total, né? Mas é só para ilustrar mesmo, para você fazer aí passo a passo. E eu estou utilizando uma madeira. Você pode utilizar um cimentado, um cimento ou uma parte de metal que você tiver de ferro aí como base para o prego não atrapalhar. E nunca, igual a minha mãe lembrou aqui agora, né? Nunca bata em cima de mármore, de piso também, senão vai quebrar de... Como chama aquele outro? É... Porcelanato? Nada assim, porque senão já era, pode dar tchau. E basicamente é isso. Você vai cobrir toda a área que você quer. E igual eu falei, o buraco aqui também você define pelo tamanho do prego. Então é isso. Se você gostou, deixe seu joinha. Clica no botão de inscreva-se aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações e novidades de vídeos novos postados no canal em primeira mão. Assim como este. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Falou, abraços e tchau.